YouTube, Motosport Show, esse canal que é Chibata e a torcida. Fala galera, Chibata é com imensa satisfação que eu tô aqui pra falar com vocês o nosso vídeo de pós-jogo, beleza? Mas antes de eu falar o vídeo, vá logo se inscrevendo no canal, deixe seu like aqui e participe da nossa Liga do Cartola, tá certo? É inteiramente grátis. Motosport Show tá lá, procura lá Liga do Cartola. Vamos falar que o esporte foi totalmente envolvido pelo jogo do Náutico. A gente ontem viu o professor Humberto Louser sendo engolido por Hélio dos Anjos. Isso mesmo, aonde ele inventa de colocar Everaldo na direita e Neilton na esquerda. Aonde tem que ser feito a seguinte colocação. Botar o contrário. Onde é que de Everaldo foi muito bem no Fluminense? Na esquerda. E onde é que Neilton foi muito bem? Na direita e no Botafogo. E por aí vai. Perfeitamente. Agora ontem a bola também não chegou para o atacante Trelles. Muito criticado pela torcida. Tivemos um susto que Mikael, a gente soube pela manhã que não ia jogar o Clássico. Numa situação de adotor da coxa. Aí a gente imagina. Vai vir Trelles. Mas aí, faltando Trelles, quem seria o cara para mandar a bola para ele? Quem seria essa pessoa para mandar a bola para ele? Tiago Lopes, que não veio jogando o que estava jogando. Voltou a ser o jogador free fire do esporte. Voltou a ser o jogador free fire. Ele mesmo, entendeu? Aí o que é que o professor faz no segundo tempo? Tira Tiago Lopes, bota Toró, Maxwell e ainda colocou Tiago Neves. Isso mesmo. Tendo Gustavo no banco de reserva, tendo ele para ser vendido. Como é que a gente quer vender um jogador se não entra? Professor Humberto Louser, o senhor está sendo criticado não injustamente. A gente só vê uma postura de jogo. Um time de uma nota só. Não vejo um 4-4-2, não vejo um 3-5-2, só vê o 4-3-3 reativo. Reativo. A gente não tem uma situação dessa. Continua desse jeito, professor. Você não vai comer nem o milho cozido. Perfeitamente. Mas para isso, professor, tem que mudar o esquema tático. O senhor dizia em coletiva que o time não jogou bem? Mas quem que escala o time? Sou eu? É o torcedor? Não é, pai. Não é. Não é. É obrigatoriedade do senhor ter botado o Gustavo ontem. Tiago Neves estava vindo de lesão. Passou quase um mês no DM. E o senhor ainda insiste em Tiago Neves tendo o Gustavo fazendo a função ali. Outra coisa, a gente tem que contratar, professor, gentilmente, um segundo volante. Júnior Tavares pensa que é o cantê. Júnior Tavares pensa que é o cantê. Ele me enganou literalmente. Me enganou literalmente. E aí, pessoal, me enganou vocês também? Porque ele não jogou nada ontem. Ontem, os exaltados foram iluminados. Eu não entendi o que ele falou. Os humilhados serão exaltados. Isso aí é o ditado. Maílson e Sander, bastante criticados nos anos de 2020, jogaram divinamente bem. E, para mim, o melhor em campo foi Maílson. Concordam comigo, pessoal? Se concordar, bota aqui embaixo. Se não concordar, bota aqui embaixo a sua opinião. Beleza? Então, galera, não fica de fora dessa, não. Se gostou do nosso vídeo, você compartilha, dá o like e se inscreve. Se não gostou, faz do mesmo jeito. Beleza? Pelo esporte e tudo. E vamos ver aí, né, professor Lumberto Luzer? Youtube, motoscout e show esse canal que é chibati a torcida.